A população pernambucana vai começar a diminuir nos próximos anos. É o que apontou o IBGE. As famílias estão tendo menos filhos e os adultos estão vivendo mais tempo. As fotos da família ficam na sala como troféu. Dona Josefa teve 10 filhos. Já a Cicleide quase alcançou a mãe. Teve 7. Quando eu não tinha filho, eu pegava os filhos dos outros e andava pelo meio de um outro. 5, 6 meninas. Eu vou ter uma família grande aí. Já Vitória, uma das filhas de Jace Cicleide, pensa diferente. Vai passando o tempo, vai ficando um pouco mais caro viver, sabe? Eu acho que isso também é um fator importante a ser ressaltado nessa parte, sabe? De ter filhos, parte financeira, sabe? É bem importante para mim. Na tua cabeça, no teu planejamento, então, vão ser quantos filhos? Um só. Os estudos mostram que a presença da mulher no mercado de trabalho e níveis mais altos de escolaridade são fatores que influenciam na redução da taxa de fecundidade, que é a média de filhos que as mulheres têm. Quanto menor a taxa, a longo prazo, menos bebês vão nascer. A taxa de fecundidade vem caindo no Brasil. De 2000 a 2023, reduziu de 2,32 para 1,57 filho por mulher. Em 2040, deve ser de 1,44. Essa redução contribui para a mudança do número de pessoas no país. De acordo com dados do IBGE divulgados na semana passada, a população brasileira hoje, de 212 milhões e 500 mil habitantes, deve começar a diminuir em 2042. Em Pernambuco, antes disso, em 2038, alcançaremos o maior número de habitantes, 9,7 milhões. Nos anos seguintes, a diminuição deve começar a ser percebida. A projeção é de que seremos 8,6 milhões em 2070. O diretor de pesquisas sociais da Fundação Joaquim Nabuco explica por que a redução em Pernambuco vai ser antecipada. Historicamente, todos os estados do Nordeste, eles são caracterizados como lugares de saída de população, principalmente para buscar emprego em outros estados do Brasil ou mesmo no exterior. Então, o que a gente pode dizer é que, se isso se mantiver, de fato, a gente vai ter um momento de mudança, uma inflexão nessa curva de crescimento, mais cedo do que no Brasil. A quantidade menor de pessoas no Estado, no país, traz consequências para todo mundo. Ainda que sejam números para o futuro, é preciso preparar a sociedade para essa mudança, desde já. É o que os especialistas dizem. Várias áreas devem sentir os reflexos desta nova realidade que está para chegar. Uma população menor significa que a quantidade de pessoas trabalhando também vai ser menor. Se a gente vai ter menos gente em idade ativa, menos gente no mercado de trabalho, é necessário aumentar a produtividade das pessoas, porque tendo menos gente, só com o aumento de produtividade é que você vai conseguir manter uma economia, pelo menos estável, se não conseguir mantê-la em expansão. E o que acontece na economia reflete em outros setores, como na Previdência. Quando você tem mais gente demandando o benefício e menos gente contribuindo, obviamente que é uma conta que não fecha e que vai ter que ser novamente repensado. Como proporcionar uma Previdência sustentável ao longo do tempo? De acordo com o IBGE, no Brasil, a expectativa de vida subiu de 71 anos em 2000 para 76 em 2023 e deve ser de 83 anos em 2070. As pessoas mais velhas vão demandar cada vez mais serviços de saúde, não somente serviços do médico, mas serviços daqueles que são profissionais de saúde da área médica, que são fisioterapeutas, por exemplo. Como é que você vai dar conta de atender cada vez mais pessoas que demandam tratamentos que são mais caros do que a média da população, tanto a infraestrutura privada quanto a pública precisam se planejar e se repensar para o atendimento adequado da população. O professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco destaca que é preciso enxergar a transformação como um todo. Os problemas têm que ser resolvidos no conjunto das políticas. Não pode ser assim, segmentado. Ah, a Previdência aqui sozinha, não. A Previdência tem que ser discutida junto com saúde, com educação, com a questão do emprego. E a gente tem que saber viver nesse mundo enfrentando os problemas que são decorrentes dessas mudanças que vêm aí a todo custo.